Aqui no trem, estou com o Zé de Cota, quantos anos, Zé, Rafa? 74. 74? 74 anos aqui, jogando bola, como nunca, com todo o esforço físico aí, ó. Isso aí. Não tomou nem um cachete? Nem um cachete. Eita, gota serena. Graças a Deus, até agora não. Isso é uma saúde da gota serena, Zé, isso é um privilégio, viu? Não, eu não graças a Deus, direto. Mas trabalho em que? Só agora, estava mexendo com os bichos. Vim dia agora, que é ligue aqui, vou parar quase. É agricultor, né? É, só agricultor. Agricultor, ó. Também não podia ser diferente. E vamos à voga. Aqui é o Zé de Cota. Olha o alírio aí. Então, uma coisinha, né? Valeu, valeu. Valeu, cara. Olha, ó. Olha o alírio. Olha o Zé de Cota aí. Olha o Zé de Cota. Olha o alírio. Paulo e o goleiro. Paulo e o goleiro. E os três foram atrás. Pode ficar, pode ficar. Ih, olha lá. Paulo e o goleiro. Está marcando o goleiro, Paulo. É, tem ele e o goleiro. Adelmo. Tu tem o telefone de Pedro lá da Serrinha? Eu acho que ele nem tem, né? Se tiver, mas não sabe decorado. Tem? Quem tem? Tem, né? Mas tu não tem o telefone dele, não. Eu acho que ele não tem o telefone. Eu acho que ele não tem o telefone. É o bicho bruto na gota. Eu acho que ele não tem o telefone. Eu acho que ele não tem o telefone. Agora eu vou. Vamos agir, vamos agir. Eu estou montando a trazer os bichinhos. Tá com o telefone. Vamos agir. Vamos agir. Vamos agir. Eita, tem mais dois times fora, se for empate são os dois. Eita, tem mais dois times fora, se for empate são os dois. Eita, tem mais dois times fora, se for empate são os dois. Eita, tem mais dois times fora, se for empate são os dois times fora, se for empate são os dois times fora. Olha, 74 anos aí, olha, de futebol, Zé de Cota. Vai, Cidão, vai passar tudinho, olha o gol, olha o gol. Aí. Estava até atrás do goleiro. Olha aí, olha aí. Olha o Paulo aí, olha. É noce. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Paulo, foi foto aqui do seu Zé 74 anos Orangim, véi Vai sair Vai sair um cururu Olha Acompanhar aqui o movimento do Zé de Cota 74 anos Tranquilo, jogando bola ainda Mas nós Eita, Fernando Fernando quis, mas o Fernando não quiser É uma diferença O Fernando é muito mais novo que o Zé de Cota Mas o Fernando tem uma cachaça Teu negócio, seu Zé Seu Zé Seu Zé Ô Zé, vai ganhar de quem, Zé? Um homem com 74 anos, Zé Eu respeito ele Aí é Sandro parece que quem está com 74 anos é Sandro Sai já Olha, olha ele, olha ele Olha o Alcides Se perder mais um, Sandro, vai ter que sair Olha lá, Paulo Olha o Zé de Velho Agora sim, Zé Olha, olha Olha ele lá, olha Sandro Mas Sandro, Sandro Já está na hora de sair Mas Sandro, meu filho Vamos fazer o gol Já está na hora, Riquelme Já está na próxima Vou dar mais dois lances só, Sandro Olha lá, Fernando Eita, corta a luz da gota Olha o Sandro Olha o Sandro Olha o tourinho Olha o tourinho aí Olha ele Olha ele Olha o carecão aí Olha o Zé Olha o tourinho Tourinho Salão Olha lá vai Zé Lá vai Zé Com toda Eita, goleiro ligeiro da gota Eita, olha lá Olha o alírio ali Com alívio Olha o tourinho O tourinho Aqui está já Já está fazendo segunda muda Já está dando trabalho Lá vai Zé Lá vai Zé Cadê Zé Zé, cuidado Senão você sai Eita, minha Nossa Senhora Ó o Sidão Ó o Sidão A menina não deixa A menina não deixa Marque ele, seu Zé Quebra ele Quebra essas bolachas dele Eita, Paulo Quem perder três gols sai, viu Olha, olha o Paulo Torinho Torinho Que que é, tal Boa, garoto Novo Foi Boa, garoto É, começa Vai, começa Calga, calga Boa, garoto Vem, vem, vem Vem, vem Olha aí, entende Ó, passou Ó, passou É, tá bom O Edinaldo Eita, tirou o fino Estamos acompanhando o Zé de Cota aí 74 anos Zé de velho que só tem Não tem nem 60 50 e poucos anos Ganhei dele, mas Zé Zé O respeito está demais, viu Não, não Ó o tempero, ó o tempero Bora Paulo, está se mascarando, porra Mas o que foi de bicho hoje chegou Rato veio Lá vai Zé Ganha não Zé, ó Ó a vaquejada Puxa no rabo dele Vai dar falta quando, Daninha? A vaquejada é lá em cima, Zé Ela pode ter puxado pelo rabo Ele não derrubou porque você não tinha rabo Ó lá Ó Nena Nena Edinaldo Ó Zé Passa por ele, Zé Ó Zé está com respeito danado para o seu Zé É Zé mais Zé Ó a ferro Olha ele Olha ele E aí Ó Paulo Ó Paulo, ó Paulo recebendo Ó o Irã aí, ó Lá vai de novo, lá o Verdão está achando bom Tá achando bom Tá achando bom Olha Sandro Pra fora Tá chegando mais atleta Olha Olha Ó o tourinho Ó o tourinho Ó o tourinho Cuidado seu Zé que ele é o tourinho Vantagem Oxê Régio hoje veio de moto Tá chegando tanto atleta que acho que vai ter que jogar Não vai caber a bola dentro do campo Boa garoto Olha, lá vai Lá vai Sandro Lá vai Sandro Sandro que anda azarado As pernas fracas Ele está caindo das pernas Eita Lilo, velho arrochado Olha aí a fera que está aqui ó O Gandula É o fraco Ó Zé Ó Zé Ó Zé Quase que Zé acerta Quase que Zé acerta Ó Zé Aí Régio hoje veio na moto Oi Régio hoje veio na moto Oi Régio hoje veio na moto Tua mãe é cadeirante, é? Não, mãe está velha Eu tenho três anos aí está andando Hum Hum Olha Olha, olha o Paulo, olha o Paulo Já tem dois times fora A Sandro A Sandro A Sandro Penalidade Mas Sandro Mas Sandro já ia perdendo mais um Quem vai cobrar? Quem vai atrasar para o goleiro? Vamos ver aqui, vamos ver Melhor você perder um goleiro que machucar Sai de meio Zé Sai de meio Zé Sai de meio Zé Sim Vai cobrança Olha o empate aí Olha o empate Cid não pode cair não Ó Cid está dentro Eita Lá Eita Lá Um a um agora Um a um Um a um para os dois Olha o tanto de atleta que tem ali Olha Esperando para jogar Olha Está vendo? Olha uma coisa só Olha Oxê Zé Ó Que jogada da porra Zé É querendo ele não faz uma dessa não Ó a Lírio A Lírio não, vai o tempero A Lírio está aqui ó Lá vai ele, lá vai ele Ó Cidão lá Ó Cidão Quem é esse convidado ali? Hã? Vixe Maria, tem jogador até de Brasília hoje Tem jogador federal aqui Oita treino arrochado Daqui a pouco não vai ter que sair um bocado para fora do campo Para poder jogar Hã? Hã? Sim Filho de Agenor? Hã? Sim Filho de Agenor? Sim Agenor ali É gente nossa É do Mucambo É do Mucambo É do Mucambo Não sei quem é Mas é não, é Ana Ana Conhece Conhece, é tudinho Conhece tudinho Conhece tudinho É mesmo rapaz Tu é também do jesuíno né Moro, moro, hora Olha Fiorou Piorou É melhor ser jesuíno É pior né Epa Isso Olha o Zé! Ah, meu Deus! Terminou, Daninha? E aí, seu Zé? Botou o quente em Zé aí? Ha! 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 O Zé é aqui? Olha, olha uma coisa como é que está de atleta hoje! Dá só uma olhada! Olha! Eita! Deu verde! Deu verde! E aí, seu Zé? E aí, seu Zé? Botou fervendo em você? Botou, mas eu tenho um grande respeito a ele! Ha! 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 Setenta e poucos anos! É, setenta e quatro! É, eu estou com cinquenta e seis! Tem que ter respeito! Ele tem! E muito! Pelo meu companheiro de luta! E aí, rapaz! Novato também na história! 5.2! Eita! Chegando aí agora, valeu! É o menino! É o menino ainda! Tem que ir! Vai! 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 Obrigado.